O DIMIS tem violão? Aplausos 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 shouldn't get it Aplausos Aplausos Yes Aplausos Aplausos Os amiguinhos Os amiguinhos O, corny Oni jakaś za wsi Boa, 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 boa! Eu vou contar. Ela é o salão. Ela é hoje. Ela é o tempo que eu conheço. Ela é o colo que você vai virar. Eu sou uma bola. Eu sou um homem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?